Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy e eu tava dando uma mexidinha aqui de leve aqui na base aqui, eu fiz a composteira ali né, mais uma composteira para eles trabalharem lá perto, então essa daqui tecnicamente eu já poderia até remover ela e colocar para lá também, colocar para lá e já começar a pôr algumas sementes para ser compostada talvez, eu não sei se eu vou aumentar depois, mas aqui eu já tô com muito trigo já, o negócio rende muito fácil colocar aqui, é bem parecido com Minecraft em termos de as plantações, tipo Minecraft você sofre ali um pouquinho para começar uma plantação, mas depois né, porque ela inicia já era, ela é infinita, deixa eu copiar isso aqui e colar nesse aqui ó, dessa forma, aí, eu coloquei mais um moinho né, e fiz mais três fogões e aí agora a comida ó, agora tá com 104 pães aqui, era realmente, era a estação de trabalho que tava ocupada mesmo, então coloquei mais estações de trabalho, agora eles estão dando conta, é isso aqui é açúcar, é isso aqui é açúcar, já tá me proporcionando algumas receitas já melhores né, inclusive aqui ó, cookies ó, já posso fazer, eu já fiz algumas aqui tá comigo ó, eu já fiz rosquinha, fiz sorvete de amora, que me dá mais 10% de velocidade de movimento e fiz esse aqui ó, a salada de batata fresca para enfrentar o bossa, mas 10% de velocidade de ataque, velocidade de ataque é um status muito bom do jogo e velocidade de movimento também né, são dois estados aí que você sempre tem que prezar, é como vocês podem perceber o jogo deve estar um pouco mais claro para vocês, eu fui nas configurações do jogo aqui eu não tinha visto tá, tem uma opção aqui nos gráficos aqui de brilho aqui ó, metindo 200%, parece que vai melhorar bastante aí para vocês, certo? Fora isso, acho que só né, acho que é, eu trouxe as barras de rena, elas já estão prontas, vamos ver aqui o que eu consigo aprontar aqui, deixa eu ver como é que tá meu grupo falando isso, temos de alimentação, é, de comida eles já não tem mais nada, vamos colocar aqui umas comidas aqui para eles, pegar metade desses tomates aqui, é só para eles não ir embora tá, isso aqui, depois a gente pensa em dar peito, nossa tem 500 pimenta ali, é isso mesmo? Ave Maria, pega 500 pimenta aqui, e aí a gente pode fazer assim agora, é, poção de vida também já tem bastante, aqui ó, aqui é munição, ó, 144 poção de vida, 50, deixa eu já pegar aqui metade delas e mandar para eles, aí ó, aqui dá para fazer a festa, e eu preciso fazer mais munição, né? A minha munição foi para o saco, deixa eu fazer aqui, vou fazer toda essa munição aqui de fragmento, a gente deu só 50, e eu quero fazer essa aqui ó, vou fazer toda 1200 e vou fazer o restante aqui ó, de munição que persegue, né? Deixa eu ver como é que ficou aqui, tá, isso aqui não era nem para estar comigo, isso aqui, essas munições aqui não era nem para estar comigo, e aí eu vou ficar usando essas daqui primeiro, essa ostante é muito boa, né? Para ambiente fechado, só que se o boss entrar dentro da parede já era, tá, por isso que quando você vai enfrentar o boss, você tem que abrir um espaço grande, para você enfrentar ele, porque se ele entra dentro da parede, já era, liberar aqui as tranqueiras, essa munição vem para cá, isso aqui sobe, fertilizante sobe, basicamente é isso, certo? E vamos lá para, acho que é já matar o boss, né? Então, deixa eu explicar mais ou menos para vocês aqui o que acontece, o Nessense é um jogo que é o seguinte, ou você está mexendo na sua vila, tá? Ou você está fazendo as missões, ou está farmando dentro de uma dungeon, tá? O jogo, ele tecnicamente, digamos assim, as novidades dele mesmo, desde a última série que eu joguei, fora essas todas que eu mostrei até agora, né? É esse negócio da incursão, mas a incursão é só depois que mata o feiticeiro, tá? O feiticeiro caído, que é o último boss, o último boss entre aspas, né? Depois tem vários boss, aí você libera o modo de incursão do jogo, tá? Então, até lá não tem jeito, mano, tem que matar os boss, pegar os itens, né? Você tem que farmar os boss também, né? Os boss, eles dropam itens diferentes, né? Tem chance de dropar itens diferentes, então eles podem dropar, mas são fixos, tá? Os drops, são fixos. Se você for lá na wiki do jogo lá, você consegue ver todos os drops lá de todos os boss, você vai ver que é mais ou menos 4 itens diferentes para cada boss, e uma chance de mais ou menos 25% de cada item para cair. Certo? Vamos fazer essas barras de hera aqui, deixa eu ver aqui. O ideal era a gente fazer o capacete, né? Esse capacete aqui, ó. Velocidade de ataque à distância mais 10% e mais 20% da velocidade do projétil. Capuz de hera. Eu consigo fazer para os 3. Só que aí eu perco o que bônus da armadura deles. Mais 10% de chance de crit, mais 50% de velocidade do projétil. Nem valeria a pena trocar o deles, a não ser que fosse o set completo. E para mim valeria pela armadura, né? Eles estão com 1k de vida agora. Olha lá. Então vou fazer o set de hera para mim. A bota, a blusa e o capacete. Que tem o bônus ali, né? Quando eu ripar ele inteiro. Aí eu tenho o bônus de dano de veneno. É... pronto. Agora eu estou com 7 de hera. Eu posso... Tirar, né? Essas roupas aqui, ó. Que é só item cosmético. Aí eu fico... Aí eu mostro o meu set o tempo inteiro. Olha lá. Aí eu fico com o set mostrando aqui. Isso aqui é item cosmético, né? É... E agora vamos fazer uma coisa que a gente ainda não fez. Que é encantar. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui comigo. 5k de ouro. Vamos falar aqui com o nosso maguinho da vila. É... Aqui, ó. Estou querendo encantar o item, ó. E aí que item que eu quero encantar? Vou começar pelo nosso capacete que acabei de colocar, né? Eu podia encantar a arma primeiro, né? Está sem encantamento nenhum minha arma. Vou colocar a arma aqui, ó. Aí vai custar 721. Limba. Aí deu metralhadora com mais 10% de dano e mais 25% de velocidade de projeto. Já é um bom encantamento. Né? Quantos encantamentos tem, Marcelo? Então, para armadura... É... Tem bastante. Aí para... Para armas, no geral... Eu acho que são 10. Eu acho que são 10. Do melhor para o pior, né? Aí vai mudando... Ah... O que... Ah, filha da mãe me empurrou até eu parar de falar com o velho. Vamos encantar... Vamos encantar... Aqui. Então, esse encantamento aqui de... De dano... Para a gente conseguir um bom aqui, a gente vai gastar um dinheirinho aqui, viu? Nessa arma aqui. E ela... Esse aqui é qual? Compacto. Acho que esse aqui é o terceiro melhor. Vamos tentar mais uma vez. Você corre o risco de tomar uma paulada, tá? Se eu encantar e sair zoado, encantar. Ó, esse aqui já... Habilidoso. Já é o segundo melhor. Habilidoso já é o segundo melhor. Eu vou ficar com esse aqui. Vou ficar com esse aqui. E aí vamos encantar agora a nossa armadura. Vamos pegar aqui, ó. Armadura... Aí tem encantamento para cacete, tá? Aí o ideal é você... Ó, veio lento, ó. Tá vendo? Menos velocidade de movimento. Aí você tem que encantar de novo. E você tem que tomar... Ó, menos 4% de chance de crítico. Menos 20% de regeneração de mana. Tô dando azar. Mais 10 de vida. Eu queria um de velocidade de ataque ou de dano. Eita, meu Deus do céu. É a última, hein? Tá bom. 4% de dano. E acabou meu dinheiro. Agora vocês entenderam para onde vai o dinheiro no jogo, né? O dinheiro vai nos encantamentos dos equipamentos, tá? E aqui você pode encantar tanto os trinkets, né? Quanto as suas armaduras e armas. Então gasta bastante dinheiro. Mas você consegue fazer dinheiro fácil no jogo, no late game. Porque o penhorista, ele vem para a sua base. E o penhorista, ele compra todos os itens. Aí é só uma questão de você farmar os itens corretos para vender para ele. É praticamente aí dinheiro infinito, vai. É... Vamos lá, vamos matar esse boss? Deixa eu só lembrar onde é que era. Deixa eu fazer um capacete para ela. Que ela está sem o set, né? Eu consigo fazer mais um set para ela? Não, acabou todas as barras de Hera. Eu nem fiz as ferramentas, né? Tá estranho o jogo, porque eu lembro da outra vez que eu joguei. Você era meio que obrigada a fazer as ferramentas do metal que você estava. Mas parece que não está sendo mais obrigatório isso. Essa é a impressão que eu estou tendo. Deixa eu jogar isso aqui para cima. E isso aqui também. Tem que fazer um capacete para ela, né? Não faz sentido ela ficar sem capacete. Espera aí, deixa eu pegar esse set aqui de volta. Eu vou colocar nela. Ela está com o set de ferro. Aí, 32 de defesa. Esse set tem um encantamento, viu? De ativação. Acho que eu não mostrei para vocês, mas ele tem um encantamento. Deixa eu pegar aqui de volta. Aqui, ó. Quando você está com esse set completo. Está vendo aqui em cima? Mano aqui, se eu apertar o V. Está vendo? Eu ganho surto de velocidade. Só que tem que esperar agora voltar, né? É o conjunto do vazio. É esse aqui mesmo? É o surto de velocidade? É isso mesmo. Aumente o V para aumentar a velocidade. E aí, tem os sets que têm essas habilidades. Esse aqui também é novo, tá? Esse aqui também não tinha. Cadê ela? Está aqui. Calma, filho. Não vou deixar essa pelada, não. Pior que ela ficou com mais defesa que os outros agora, né? É, os outros ficaram com 19. Ela ficou com 24. Espero que eles não morram. Vamos passear? Deixa eu ver aqui. É aqui, né? Que eu tinha aberto a... É. Só descer e virar para... Não, está tudo certo. Só ir direto para lá. Não tem que virar nada. Vamos embora. Vamos matar o bota. Opa! Aqui é a minha... Minha horta de bicho. Estão se reproduzindo. Beleza. E aí já estão tosados, está vendo? Já estão tosados já. O cuidador de animais faz esse trampo aí. Agora é descer. É... Eu tenho que encontrar o item que invoca o boss, né? Eu acabei deixando ele na base. Droga. Vamos descer. E aí agora eu vou pular de cá, então. Eu tinha ido pular de lá, né? E aí eles fazem minha defesa. Aqui eu peguei tudo, né? Peguei. Não é esse aqui o item de vocal boss? Não, esse é a lama do pântano. Esse é item de fabricação. Olha a exploradora ali. Exploradora não, é a mineira. Agora vamos pular de cá. O estranho é que o... O tiro deles, né? Não... Não destrói os matos. Só o meu. Tá, ali eu já fui. Vamos pra cá agora. Pra cá não tem nada. Ah, bicho maldito. Olha o bicho correndo ali, ó. Vem cá. Outra exploradora. Não é exploradora, Marcelo? Eu sei. Esse se ferrou na minha mão. É que eu não peguei? Caramba. Deixei passar aqui. Ah, fóssil espinhoso. Peguei. Então vamos aproveitar e vamos matar o boss. E se não matar o boss, a gente não evolui, né? Não vai pra próxima missão e não mata o próximo boss e não vai pra próxima missão. Aí a gente tem que liberar ainda a última bancada, que é a bancada que usa tungstênio. Esse aqui é minério de Hera, né? É. Eu explodir a bomba aqui. Olha o outro. Dentro do magma de barco. Você tá de sacanagem. É, apesar que tem magma aqui, aqui vai ser ruim de enfrentar o boss, né? Enfrentar ele um pouco mais pra cima aqui. Acho que essa área aqui tá melhor, ó. Essa área aqui acho que é o suficiente. Explodir umas bombas aqui e invocar o bicho. Eu acredito que essa área aqui seja o suficiente pra enfrentar ele. Acho que precisa ir mais. Eu tô preocupado é com os... É com os caras que tão me ajudando aqui. Eu não sei se eles vão... Esse boss é bem chato, mano. Na outra série que eu joguei, foi o boss que me deu... Acho que foi o último boss que eu matei, né? Na outra série. Tá, gastei tudo. Agora tem que quebrar no braço. Ó, tem uma limpada aqui dentro. Vou arriscar matar ele aqui dentro, tá? Dá uma iluminada aqui. Qualquer coisa a gente vaza. Comer um rango. É... Agora eu vou comer um rango bom aqui, ó. Velocidade de ataque. Certo? Usa as poções tudo. E... Cadê o negócio? Tá. Cadê? Aqui, ó. Fóssil espinhoso. Chama. É... 20k de HP. Ai, cacete. Olha só esses negócios. É chato pra caramba, mano. É, até que eles tão indo bem. Não, eu não. Aqui tá tranquilo. Normalmente a primeira fase dos boss é fácil, né? Não tirou nem metade da vida dele ainda. Como é que tá a vida deles? Tá, não chegou nem na metade ainda. Ai, filha da mãe. Bicho maldito. Mano, é isso, é isso. Quero ver não tomar dano aqui. Ainda bem que eu tô com bastante defesa, né? Minha defesa não tá ruim. Acho que vai dar pra matar. Ai, caceta, mano. Não. Deixa eu usar a poção. Droga, droga, droga. Morreu? Ele morreu, né? Caramba, que cagada. Que cagada. Eu não consegui usar a última poção. Deixa eu ver se matou. Matou, né? Porque apareceu o item lá no chão. Caramba, que cagada. Mano, ele é muito chato, velho. Ficar soltando aqueles espinhos pela tela inteira. É. É. Matar o guardião do pântano. Completar a missão. Agora eu tenho que voltar lá e pegar minhas coisas. Pegar a próxima missão já. Que cagada, hein? É, derrubar espinhos da areia. Tá, agora é a caverna do deserto. Cadê meus guardas? Aqui, ó. Os caras desfazem sozinho o grupo, mano. Chamar todo mundo de volta. Falta dois. Um tá lá em cima. E a outra tá aqui, ó. Mano, eles são muito fortes, né? Como é que pode um negócio desse? Não, não vou chamar mais ninguém, não. Por enquanto tá bom de gente na vila. Eles são muito fortes. Tem cinco vezes mais HP que eu, pô. Aí também fica fácil, né? Deixa eu liberar aqui umas coisas e ir lá pegar meu item. Que é pra equipar... Ganhar quatro de resiliência. E tem os pergaminhos, né? Eu falei sobre encantamento. E tem os pergaminhos que eles já vêm com o bônus certo, já. Não tem erro. Aí ganhei aqui a pedra do caminho. E aí o mago agora vende pra gente, né? Aqui a gente agora pega essa pedra do vilarejo aqui, ó. E coloca ela tipo aqui assim. E aí, ó. Fica quatro slots disponível agora. Pra gente viajar pra onde quiser. Direto. Usando essas pedras aqui, ó. Pedra do caminho. Deixa eu comer uns pãozinhos aqui. E ir lá buscar, né? Deixa eu ir lá. Ah, e detalhe, né? Eles nem tão tão fortes assim, né? Eles tão com a primeira arma praticamente do jogo. E... E só. Não é só. É apelão mesmo. Eles não erram tiro. Estão sempre mirando no lugar certo. Os bichinhos são... São brabo mesmo. Tem que respeitar. Ele não dropou praticamente nada, né? O cajado de espinho. E só. Esse aqui é de dano mágico. Deixa eu ver esse cajado aqui. Ah, aí, ó. Olha o mana. Vou ver a força. Ainda deixa o cara envenenado. Mas minha arma é muito melhor que isso, né? Apesar do dano ser forte, a arma é mais longe e... Pra farmar é boa. Tá. Devolve minha arma. Agora tem que voltar pra vila. O próximo set seria o de areia, né? Voltar pra vila. Aqui agora já é o deserto. Me livrar das tranqueiras. Ó, aqui eu tenho que jogar tudo pra cima. Menos esse aqui, que esse aqui é o da iluminação. Esse aqui era pra estar travado comigo. E agora eu tenho que ir nas vilas do deserto e usar a escadinha lá. Nas vilas não, né? Nas telas de deserto. Deixa eu ver aqui uma que tá mais perto. A movimentação da vila. A vila tá sempre movimentada. Ah, pra qualquer um dos dois lados aqui tem. Pra direita. Aqui tem um deserto. Vamos lá. Na outra série eu mostrei pra vocês, né? Que vocês podem... Você se sentir confiante o suficiente. Você pode ignorar a sequência de boss pré-estabelecida. E pular direto pro pirata. Né? Porque o pirata é a primeira trava do jogo, né? Depois que você mata o pirata, você libera a primeira trava do jogo, né? Que é certos tipos de pessoa poder vir pra sua vila. Se eu não me engano, algumas receitas. Os tipos de item que os caras vendem. E libera o pirata também na sua vila. Né? Depois que você mata ele. A gente poderia até tentar matar o pirata nesse episódio. Acho que rola, hein? Ai, droga. Isso. Isso. Ai, meu Deus do céu. Que ódio que eu tenho desse pergaminho, mano. Já tem um botão pra colocar ele, né? Não tem como pôr um botão pra aí? Deixa eu ver aqui. Pera aí. É, não tem. Vambora. O problema não é aonde ele fica ali e tal. O problema é que quando eu uso ele pra voltar pra casa. Ele tá no slot rápido ali. Eu não tiro de cima dele. Aí ele fica em cima. Eu faço tudo que tem que fazer na vila. E aí quando eu volto pra algum outro lugar pra fazer determinada coisa. Igual eu voltei aqui, né? Ele já tava em cima do pergaminho. E aí eu fui dar o primeiro tiro. E voltei pra vila. Toda hora eu faço isso, mano. É impressionante. Pronto. Cheguei no deserto. Tá claro, hein? No de dia tá claro o jogo agora. Quem tava reclamando. Esse aqui é de longo alcance. Mais 5 de dano e mais velocidade de ataque. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou melhorar a arma de alguém aqui. Pode ser a sua. Que você já tá diferenciada já. Me dê aqui. Pronto. Palma. Tá bonita. Tá boneca. Aqui é só descer, né? Dói o olho. Bora. Pode cair dentro de um geodo de cristal. Se tivesse mirado, não acertava, né? Batata. Semente de batata. Tá, vambora. Esse aqui é minério de cobre, né? Aqui também tem outro tipo de minério. E eu tô procurando bombas. Ué? Não vou atacar não? Estava travado. Estavam travados. Dá pra lá, bicho feio. Aqui também dá pra pescar, né? Só que eu não trouxe isca. Ai, que bicho filha da mãe. Dá um rolezinho pra cá. Isso aqui é ferro? É ferro. Coeda. Nada de bom, hein? O que é isso aqui? Ah, tá. O item da missão. Ih, então eu devia ter trazido a pedra pra voltar, né? Tá, vou dar mais uma explorada. Que a próxima missão do véio é matar o... Matar o... O boss já, né? Vem cá, maldito. Tiro nem segue ele. Aqui, ó. Esse aqui é o minério. Quartos. O quartos já é o penúltimo, né? Depois do quartos já é o tungstênio já. E aí o tungstênio já usa pra fazer a última bancada de trabalho. Eu não preciso nem me preocupar em equipar a arma, né? Aqui é o quartos? É. Pô, antigamente dava o maior trabalho pra minerar. Porque se você ficar minerando e trocando a arma, matando os caras. Deveria ter feito a outra picareta, viu? Aí eu garotiei aqui. A impressão que dá é que às vezes eles não querem mirar todo mundo no mesmo cara. Um baú aqui, ó. Boa. Esses disquinhos que vai encontrando aí é que dá pra pôr na Juke Box. Droga, pisei na armadilha. É um Zé mesmo, né? Tirei naquela direção ali. Com 11 bombas. Uma torrada aqui nas bombas. Peraí que tem um maguinho aqui. Vou matar ele. Vai lá, bicho feio. Ah, tem mais coisa aqui. Opa! Pode não. O meu tiro não segue ele. Ah, tem se lascar pra lá. Bicho chato com cacete. Aqui tá tranquilo. Se eu não me engano, não tem a missão de matar o pirata, viu? Nossa, eles entram mesmo, pisam na armadilha. Não tá nem aí. Caramba, meu Deus. 51 ali de crítico. Meu tiro agora tá deixando eles envenenados, né? O veneno tem uma build que deixa o veneno extremamente forte, viu? Eu não vou lembrar agora qual que é. Mas tem uma build de veneno que é bem forte, mano. O cara fica tomando dano de veneno até umas horas. Aí, pô. É isso que eu tô falando. Dinheiro. Dinheiro. Olha. Coisa linda. Cheio de vaso. Tô nem pra enxergar. Ai, caramba. Quebrei o boss. Não era pra quebrar. Mano. Tá. Vamos tentar matar, vai. 10k de HP. Só dando aqueles olezinhos macetosos. Deixa eu usar a poção, né? Ai, caramba. Esse bagulho bachuca. Eita, matar. Vai, já que tá aqui, Marcelo. Tem metade da vida do outro boss. Só no ole aqui, ó. Vai lá. Tem hora que eles pegam pra lascar, mano. Precisa da poção que cura mais, né? Tem que fazer a outra poção. Não é que eu vou matar o boss de novo? Easy peasy. Foi sem querer, tá? Não queria ter invocado o boss. É sério mesmo. Eu coloquei a picareta na mão e destruí o negócio que invoca o boss. Até tá valendo ali, ó. Ah, desgraça. Bicho chato. Esse podia me ajudar, né? A matar esse bicho. É, eu só arrisquei porque eu sabia que esse boss é mais fácil do que o outro, tá? Aquele, o boss lá do, do, do pântano é extremamente chato mesmo, viu? Esse aqui é, já sabia, ele é mais tranquilo. Eu não matei ele na outra série, né? Esse aqui, não matei nem esse, não matei. Eu parei no sexto episódio, se eu não me engano. Se na época que eu gravei o Ness, se o jogo tivesse dado a repercussão que deu um ano depois que eu gravei, eu teria com certeza jogado até o final a série, mano. Aí os caras vêm reclamar. Ah, Marcelo, você para séries na metade aí? Por isso que eu não acompanho mais seu canal. Mano, desculpa, tá? Eu não posso fazer nada. Se você deixa de acompanhar meu canal porque eu parei uma série na metade, infelizmente você faz parte do problema. Não adianta nada. Você gosta de assistir só um tipo de jogo? Beleza. Beleza. Mas também não reclama se tem um tipo de jogo que você não gosta, pô. Acho que dá pra voltar já, né? Acabei fazendo... Acabei fazendo a missão, o boss sem querer... Mano, vamos matar o pirata nesse episódio aqui ainda? Três bosses no mesmo episódio? Pra gente avançar? Será que eu consigo? Mano, é que eles estão muito fortes, os caras que estão comigo. Por isso que eu tô... Em situações normais de temperatura e pressão, né? Diga-se de passagem, é um ano atrás no jogo. Seria impossível ter feito o que eu fiz nesse episódio aqui. Seria impossível. Vamos voltar. Vamos lá, vamos conferir os itens que ele dropou aqui. Ele dropa um sempre, né? Que é o... Cadê? Dropou ametista? Não. Cadê? Aqui, ó. Garra do abutre. E cadê o item... De uso único. Esse aqui é o item da missão. Placa da profecia. É só dropou. Só isso mesmo. Doideira. Jogar pra cima aqui as coisas. Poção tá comigo. O restante tá tudo travado, né? Eles que lutem aí pra separar os itens. Peguei 189 estrela ninja lá. E já vamos na captura nesse episódio mesmo atrás do pirata. Poção, poção, poção. 72. Como é que tá aqui meu... Ok, bastante comida. Ah, a deles tá baixa, hein? 15 só. Vou pegar aqui meu inventário de poções. Me dá essas 92 aqui. Aqui, ó. Vamos falar com o véio. Frasco do retorno. Matar o abutre ancestral. Mesmo matando sem pegar a missão, ele já... Aí, com o frasco do retorno... Uso infinito, ó. Aí, entra no lugar do... Depois, tem vários itens que são infinitos, tá? Tem o laço do infinito. Tem um monte de coisa. É... O que que faltou? É a missão do pirata mesmo, né? Deixa eu até pegar outra aqui. Aceitar a missão. É só ir pra uma vila pirata. Que seria... Eu não usei nenhum mapa, né? Pra... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mapa... Não. Ué, como é que é? Não tem o simbolozinho de pirata? Na... Que eu lembre? Deixa eu usar aqui o mapa de masmorra. Dá pra fazer de 5 em 5. Deixa eu ver. O que apareceu aqui pra nós. Masmorra apareceu várias. Vou ter que ir atrás da vila pirata mesmo. Na mão? No... No... No braço? Eu lembro. Porque eu lembrava. Tinha um mapa pra encontrar a vila do pirata. Deixa eu usar aqui pra encontrar mais vilarejos. Vou usar de 5 em 5. Aí tem vilarejo agora, hein? Olha aí o tanto. Tá. Vamos ver o que apareceu pra nós aqui no mapa. É. Vou ter que procurar na mão. Inclusive, quando mata o pirata... É... Libera o barco, né? O barco de metal. Geralmente tem uma vila pirata próxima, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vamos... Pra essas daqui, ó. Pode ser aqui em algum lugar, ó. Eu posso pular direto pra cá, né? E aí eu libero essa área aqui inteira. Vamos lá, vai. Vamos pular de cá. Ó, aí aqui eu posso pular direto pra cá, ó. Aí pulando pra cá eu tenho visualização tudo em volta, ó. E aí eu posso voltar. E viajar pra outro lugar que tá desconhecido ainda. Tipo aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou clicando nesses mapas aqui, ó. Ele tá mostrando... É, enquanto eu não for aqui ele não... Tá vendo, ó? Porque eu voltei do mesmo lugar aqui, né? Ele não tá permitindo eu ir. Tá vendo? Não foi visitado ainda. Vou ir pra cima. Não, vou ir pra baixo aqui, ó. Vou procurar a vira-pilar. Quando eu achar eu volto. Porque o pirata é fácil, tá? Encontrou ele, é só ir pra arrebenta, tá? Tem algumas estratégias pra deixar mais fácil a batalha contra o pirata, mas... No geral, é só matar mesmo. Como, por exemplo, limitar a quantidade de pirata que consegue invadir a área da luta que você tá tendo contra ele. Porque ele fica vindo o piratinho o tempo inteiro. E aí quando ele entra na segunda forma, ele fica bem chato. E eu tô esquecendo de pôr o barco aqui. Tá, vou achar a vila-pirata e já retorno. Ó, é o seguinte. Vamos voltar do próximo episódio já enfrentando o pirata, tá? Pra não ficar perdendo muito tempo. E aí a gente já mata ele e já entra praticamente na última fase do jogo, né? Que aí depois já é a dungeon da morte, se eu não me engano. E aí a morte já libera o tungstênio. Que é a última barra de metal. É que tem outras barras agora, né? Eu não sei dizer exatamente não. Mas deixa eu vir pra cá, vamos ver. É... não. Aí eu posso viajar pra cá agora. E... não também. Posso viajar pra cá. Não também. A vila-pirata fica uma marcaçãozinha, né? Eu tô maluco. Bom, é isso, galera. Achando a vila-pirata, eu retorno no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. A gente se vê lá.